Esse é o DJ Bill, caralho só lança as braba Mais uma do EID novinha, tô te avisando Você tá cheia de fogo, olha só, tô te falando Então vamo lá pra base novinha, tô te explicando E depois desse bailão, o papai vai te encaixando O papai vai te encaixando O papai vai te encaixin, caixin, 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 caixando É muitas horas de prazer, papai que tá patrocinando Eu vou te colocando, eu vou te botando É muitas horas de prazer, papai que tá patrocinando Tá se apaixonando, você tá gamando Tá se apaixonando, você tá gamando Tá se apaixonando, você tá gamando É muitas horas de prazer que o papai tá patrocinando Esse é o DJ Bill, caralho só lança as braba Mais uma do EID novinha, tô te avisando Você tá cheia de fogo, olha só, tô te falando Então vamo lá pra base novinha, tô te explicando E depois desse bailão, o papai vai te encaixando O papai vai te encaixando O papai vai te encaixin, caixin, 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 caixando É muitas horas de prazer, papai que tá patrocinando É muitas horas de prazer, papai que tá patrocinando Tá se apaixonando, você tá gamando Tá se apaixonando, você tá gamando Tá se apaixonando, você tá gamando É muitas horas de prazer, papai que tá patrocinando E se é o DJ Bill, baralho só lança brava Fazer o encontro de MC, você é fulpa mulherada Você é fulpa mulherada Você é fulpa mulherada